Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas desta sexta-feira. Olha, nós vamos falar de Copa do Mundo. Campinas, todo mundo sabe, vai receber Nigéria, vai receber Portugal de Cristiano Ronaldo. A nossa região deve receber ainda em Itu as seleções da Rússia e do Japão. Tem também as seleções que vão passar por aqui, Costa do Marfim. Quem mais vem aqui para a nossa região, hein? Me ajuda a lembrar aí o Felipe Pereira. Tem mais gente que vem por aqui, viu? Acho que quem mais, quem mais, hein? Honduras, Honduras também vem para a nossa região. Enfim, são as seleções que vão passar aqui por Campinas. Além disso, o Aeroporto Internacional de Viracopos também será entrada para várias seleções durante a Copa do Mundo. E essas rotas que vão ser usadas para o deslocamento das seleções que vão embarcar, desembarcar no aeroporto de Viracopos, já foram traçadas pela Polícia Federal. Um planejamento que faz parte do esquema especial montado pela PF para esses eventos aí ligados à Copa do Mundo, à segurança para que a Copa possa acontecer. Podiam ter o mesmo empenho também para garantir a segurança do cidadão, né? O Luiz Corvini, eu estou falando aqui não dos profissionais, mas do planejamento político, né? Porque o político, ele pensa muito nos grandes eventos. Mas para o dia a dia da população está difícil, viu? Luiz Corvini é quem traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia! Segurança garantida, mas números guardados em segredo. Esta é a ideia da Polícia Federal para que nenhum problema ocorra na cidade durante a Copa do Mundo. Segundo o delegado da PF, o esquema especial vai monitorar tanto a movimentação de jogadores quanto de torcedores. A presença da Polícia Federal vai ser reforçada, porque é previsto um aumento significativo de voos entre Viracopos e as cidades-sedes, justamente no dia de jogo. E isso demanda por um maior trabalho policial. Dois policiais federais também serão designados para cada uma das equipes que ficarão hospedadas na nossa região. E o esquema de segurança começa assim que as delegações pousarem na cidade. Será no novo terminal, previsto para ficar pronto agora em maio, que cinco seleções, Portugal, Costa do Marfim, Rússia, Japão e Argélia, irão desembarcar para o período da Copa. Mas por questões de segurança, o público não vai ter acesso aos grandes ídolos do futebol aqui no aeroporto. O local para o público ter contato com os jogadores é no estádio de futebol. Aqui no aeroporto de Viracopos é uma passagem da seleção, da delegação, para o jogo de futebol. O público não vai ter um contato direto. Isso é para garantir a segurança das delegações, mas acima de tudo respeitando o modelo que a FIFA impõe. É a FIFA que impõe esse modelo, discutido conjuntamente com a Polícia Federal. Nós pretendemos mostrar aqui na Band a chegada dessas seleções, pelo menos a esse compromisso de que as emissoras de televisão detentoras dos direitos vão mostrar, e aqui na Band você vai acompanhar toda a movimentação. Agora, eu estou sabendo, viu, Felipe Pereira, que vai ter manifestação positiva ali da comunidade portuguesa, no dia da chegada de Portugal, enfim, vão querer mostrar o seu carinho os portugueses. Nós vamos acompanhar, né? Nós vamos... Aí está aí o Cristiano Ronaldo, ó. Aí o Cristiano Ronaldo, ó. É craque de bola, rapaz. Craque de bola. É, impressionante. Por falar no Cristiano Ronaldo em Portugal, ontem eu falei aqui no nosso Brasil urgente, muita gente falou, ah, Salomão, você está exagerando. Não é desse jeito, não. Não é bem por aí, não. O que eu disse ontem aqui? Falei para os nossos telespectadores que a dengue, e a segurança pública também, mas a dengue virou assunto em Portugal, porque está todo mundo em Portugal de olho aqui em Campinas. Só para você ter uma ideia, nesses últimos dias, as TVs lusitanas, RTP, CMTV e TVI 24, essa última é de notícias 24 horas, como o nosso Band News TV, aqui do Grupo Bandeirantes, noticiaram o surto de dengue, lá com os dados ainda desatualizados, né? 3 mil casos. Agora já são 14 mil casos confirmados. Dá uma olhada como é que está a repercussão da nossa cidade em Portugal. Vai, olho na notícia. Há um surto de dengue na cidade brasileira, onde a Seleção Nacional vai ficar instalada no Mundial. Campinas já pediu ajuda ao governo federal para combater a epidemia. As autoridades já registraram mais de 3.600 casos de dengue em que uma pessoa morreu, devido à doença provocada por uma picada de mosquito. Portugal vai instalar-se em Campinas no dia 11 de junho. A cidade brasileira de Campinas, sede da Seleção Portuguesa durante o Campeonato do Mundo do Futebol, já registrou 3.615 casos de dengue e uma vítima mortal, uma mulher de 69 anos. Há um surto de dengue em Campinas, no Brasil, a cidade escolhida por Portugal para a sede da Seleção durante o Mundial. As autoridades estão a investigar 3.300 casos suspeitos. Há cinco dias foi confirmada a primeira morte por dengue. Trata-se de uma mulher de 69 anos. Entretanto, o governo brasileiro fez saber que está a preparar um conjunto de medidas para minimizar a infecção no país e o exército está mesmo a receber formação para trabalhar no combate à proliferação do vírus. A cidade de Campinas, que servirá de quartel-general da Seleção Nacional no Mundial de 2014, enfrenta um perigoso surto de dengue. As autoridades brasileiras já lançaram alerta. No que diz respeito à Seleção Nacional, não parecem existir motivos para alarme, uma vez que o grupo liderado por Paulo Bento ficará instalado em zonas com maior qualidade e onde a proliferação do vírus é mais complicada. Bom, então é desse jeitinho aí que os portugueses estão olhando para Campinas. Por que a gente mostrou isso aqui no Brasil? Gente, parece que tem mais aí. Aliás, notícia recente, já falando dos 14 mil casos que a cidade registra. É só para a gente mostrar aqui o tamanho da preocupação em relação a essa epidemia e quanto fica ruim para o cidadão de Campinas. Hoje mesmo a gente teve a notícia de que tem posto de saúde aqui da região, da cidade, que não está atendendo doentes de dengue. Me parece que é lá no São José, onde não há enfermeiros suficientes técnicos em falta e o atendimento está prejudicado. A prefeitura está tentando fazer a contratação emergencial de profissionais e não está conseguindo, diga-se de passagem. Então já há um prejuízo no atendimento à população local e a preocupação com quem vem de fora, num momento importantíssimo para a nossa cidade, para a nossa região. Tem mais aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, Ney, porque o jornal Correio da Manhã é esse aqui, olha, edição online. Epidemia de dengue, onde Portugal vai jogar, está fora de controle. São 14 mil casos. Está lá a epidemia de dengue que assola Campinas, cidade-sede de Portugal. Na primeira fase do Mundial de Futebol, em junho, está fora de controle. Apesar do envio de soldados do Exército para ajudarem a combater a infestação do mosquito transmissor da doença, a dengue não para de alastrar por Campinas, que fica a 93 quilômetros de São Paulo, e cidades vizinhas já são consideradas como a maior epidemia da história da região. De acordo com os números avançados pela Secretaria Municipal de Saúde, em janeiro, até quinta-feira, dia 17 de abril, o número de contágio com dengue pode chegar a 14 mil casos. Desses, 10 mil foram confirmados. Isso aqui é o que está dizendo a imprensa portuguesa a respeito da nossa cidade. Casos que preocupam, não só aqui em Campinas, como a gente tem alertado, mas também chegaram para fora do nosso país. E é lá do outro lado do mundo, aliás, do outro lado do Oceano Atlântico, porque não é tão longe assim a Europa. É longe, mas nem tanto assim. Do outro lado do Oceano Atlântico, que as notícias também vão repercutindo, já que os portugueses estão de olho aqui na cidade-sede do grupo português, da seleção portuguesa para a Copa do Mundo de 2014. É brincadeira, velho? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. E tem essa notícia aí de que tem posto, faz tempo que nós estamos noticiando, diga-se de passagem, né? Posto de saúde com falta de médico e com dificuldade para atender a população. Eu tenho recebido no Facebook muitas dessas manifestações de telespectadores, hoje é na região do São José. No São José o negócio está crítico hoje, porque pela falta de profissionais, alguns pacientes que sofreram com a dengue não estão nem sendo atendidos, estão sendo orientados a procurarem outras unidades. Outras unidades. Se você tem algum comentário, pode acessar aí facebook.com.br Rodrigo.salomom.790, ainda sobre a dengue, olha. Os casos de dengue aqui em Campinas têm assustado quem mora e trabalha na Avenida Orozimbo Maia, na região central da cidade. Eu passei com a minha esposa lá recentemente, o que a gente via de nuvem de perna e longa e mosquita é um negócio impressionante. Impressionante. Olha lá na região, diversos funcionários de estabelecimentos estão com a doença ou tiveram a contaminação pela dengue. E a Karina Rica é quem vai trazer os detalhes para a gente. Será que o córrego do Orozimbo tem alguma coisa a ver com isso aí? Pode ter água parada no córrego, né? Afinal de contas não chove, né? Em algumas bolsas, alguns poços d'água vão se formando ali. A reportagem está aqui, deixa eu ver, olha. Olho na notícia. Os casos de dengue em Campinas passam de 14 mil e a população está em alerta. Em alguns locais em que o número de pessoas com a doença é grande, a preocupação é ainda maior. É o caso de quem trabalha na região da Orozimbo Maia. Não é difícil encontrar estabelecimento com funcionários doentes. Segundo os lojistas, este supermercado tem 10 casos confirmados. Nesta loja, um trabalhador com suspeita e um já confirmado. Nesta outra, no mesmo quarteirão, são dois casos. Nas lojas do lado, todos têm, a gente ouve falar que estão com suspeita de dengue. A gente vê muito pernilongo voando por aí, mas a situação está complicada por aqui para a região. Este auxiliar financeiro afirma que quase todos os dias, mais para o final da tarde, a quantidade de pernilongos é enorme. Praticamente toda a extensão também da avenida. Aqui no ponto de ônibus as pessoas ficam paradas, né? E tem também bastante foco, nuvens de pernilongo que a gente vê se formar mesmo, bem visível. Pela avenida existem diversos buracos com água acumulada, que podem servir de criadouro do mosquito da dengue. Até mesmo quem passa poucos minutos na via para esperar o ônibus, fica preocupado com tantos casos da doença. Antigamente a gente não via tantos casos assim, e agora a gente vê que isso está muito mais perto da gente, né? Dizeram assim, pessoas distantes. E agora é no meu serviço, uma amiga minha já ficou com dengue, na minha faculdade também. A gente fica meio tenso, né? Olha, eu tenho várias participações aqui dos nossos telespectadores, telespectadores atentos aqui à nossa programação. O Leonardo está dizendo que a epidemia de dengue deve ser minimizada, e não haver gastos com estádio e sim com hospitais. Ele está dizendo que ao invés de investir na Copa do Mundo, e nesse padrão FIFA aí, deveríamos investir na prevenção em relação à dengue. Não é só a dengue não, Leonardo. Tem muita coisa que está precisando de dinheiro. Se bem que eu vou ser bem sincero com vocês aqui, viu? Do fundo do meu coração, eu acho que o problema não é falta de dinheiro, não. O problema é que sobra falta de responsabilidade na hora de lidar com o dinheiro público no nosso país, viu? O que tem de gestor público na área da saúde no nosso país, e aí eu estou falando de uma forma generalizada aqui, porque os problemas se espalham pelo país, a forma como se aplica o dinheiro é extremamente responsável, viu? Extremamente responsável. Quem está aqui, deixa eu ver, NNT Silva. É isso aqui, ó. Rodrigo no Jardim Bassole, região do Campo Grande. Está feio, dengue, lixo. É o que não falta nos terrenos. Nada de orientação para os moradores. E o tal Fumacê, conversa, hein? Não passou até agora nada lá, nem a gente para orientar. Vamos saber da prefeitura se o trabalho não vai ser feito também lá no Jardim Bassole. São os nossos telespectadores comentando aqui no nosso Brasil, urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Só acrescentar, viu, Felipe Pereira, que eu acabei de ter aqui uma notícia. Nós estamos, inclusive, já em contato com a prefeitura de Sumaré e me parece que a prefeitura de Sumaré decretou estado de emergência em função do avanço da DENC. Pelo menos essa é a informação que eu estou recebendo aqui. Nós estamos tentando contato com a cidade de Sumaré para confirmar essa situação aí. Mas parece que Sumaré já decretou estado de emergência com mais de 3 mil casos. Não são 3 mil, não. Acho que são 600 casos registrados, mas mesmo assim são números altos. Números altos. Nós vamos continuar apurando essa informação aí e só revelando que os números não param de crescer. A americana tem problema. Agora Sumaré, Campinas, vai se espalhando a epidemia pela nossa região. Vem comigo aqui. Isso aí é em relação ao córrego do Orozimbo Maia? Isso aí é em relação ao córrego do Orozimbo Maia? O negócio é o seguinte. Em relação à infestação da DENC na região do Orozimbo Maia, a prefeitura informou que por causa do trânsito carregado lá no local, o trecho fica comprometido, mas diz que em breve será feito o recapeamento do andar. Isso em relação aos buracos lá. Mas em relação à água do córrego, Felipe Pereira, tem ou não tem acúmulo de água lá? A impressão que a gente tem é que alguma coisa não está sendo feita da maneira como deveria ser feita por ali. Olha, vou mudar de assunto aqui. Certamente você já falou, ah, eu sou um azarado. Ah, eu não ganho nada. Mas você sabe que ser azarado às vezes pode dar certo, rapaz? Olha essa história de americano. Um apostador ganhou mais de um milhão de reais em um conto de Páscoa porque não acertou nenhum número. É a lotomania, ô Felipe, é? O azarão virou sortudo e ainda não retirou o prêmio. O Luiz Corvini conta essa história pra gente. Quem será o dono dessa bolada, hein? Olho na notícia. Saiu nesta lotérica em uma das avenidas mais movimentadas de Americana. O ganhador do sorteio do último dia 19 ainda não apareceu. Mas o curioso é como esse sortudo garantiu a bolada de mais de um milhão de reais. Esse tipo de jogo permite que o apostador escolha até 50 números entre 100. Ganha quem fizer de 16 a 20 pontos ou também quem não fizer nenhum. Foi o que aconteceu aqui. E sabe qual é a chance pra que isso ocorra novamente? Apenas uma em mais de 11 milhões. A gerente afirma que nunca tinha visto algo parecido. Faz cinco anos que eu tô no cargo de lotérica, nunca ouvi falar sobre zero acertos da lotomania, né? Então é muito curioso mesmo. Porque se eu escolher 50 números e não acertar nenhum, então é bem curioso. Em fevereiro, um apostador de Santa Bárbara do Oeste acertou as seis dezenas da Mega Sena e garantiu sozinho o valor de 111 milhões de reais. Quem faz uma fezinha comenta sobre a sorte que parece ter estacionado na região. É um negócio raro, né? Mas sempre tem quem faz, né? A gente arrisca, né? Quem sabe um dia, né? Tava escrito nas estrelas que teria que ser assim. Mas a região tá com muita sorte. Tomara que continue nesse pique. É dinheiro chegando. É bom pra cidade. É bom pro Felizado. Quem sabe um dia chega pra mim também. Quem sabe chega pra todo mundo, né? Bom, meu, o negócio é o seguinte. O azar também acabou dando sorte aí, né? É um contrassenso. Mas a falta de sorte acabou dando prêmio pra esse azarão aí da cidade americana. Ele não acertou nenhum número. Sem números. Ele tinha que marcar 50. E ele marcou justamente, né, aqueles que não saíram. Ô, rapaz, não acertou nenhum. É, numa dessa aí dá pra aceitar os números da Mega. Dá pra aceitar os números de outro concurso também. E olha, estão procurando o azarão sortudo, hein? Porque o azarão sortudo, segundo informações da Caixa Econômica Federal, não havia retirado o prêmio ainda. E deve estar dando um tempo, rapaz. Deve estar dando um tempo. É, né? Ou nem ele acreditou, né, Felipe Pereira? Ou nem ele acreditou. É, porque tem isso também. O cara leva um susto, rapaz. É, um milhão e vinte e cinco mil e oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos de prêmio. Vem comigo aqui, ó. Tem mais uma daquela série, né, que a gente tá mostrando nos últimos dias aqui. É brincadeira, mas é uma novela da vida real, né? A gente morre e não vê de tudo. Em Mojiguassu, uma mulher foi presa com pedras de craque. E essas pedras estavam escondidas. Eu já vi dinheiro escondido na cueca. Já vi gente usando aquele papagaio. Como é que chama aqui, ô Felipe Pereira? Pipa? É isso? A pipa pra poder levar droga pro presídio. Essa aí arrumou um outro jeito de carregar a droga. Deixa eu ver as imagens. O Felipe Pereira ao vivo comigo, traz os detalhes. Ô Felipe, como é que é? Onde é que a mulher esconde o craque, hein, Felipe? No sutiã, viu, Rodrigo? Boa tarde a você e quem acompanha o Brasil Urgente pra Campinas e região. Essa daí que nós estamos vendo é a Maria Carolina Machado, de vinte e cinco anos. Ela mora em Mojiguassu e foi encontrada por policiais da Força Tática durante um patrulhamento no Centro de Esportes José Zizigan, o Beira Rio, na Vila Maria. Aí os policiais viram essa mulher, ela mostrou que algo estava incomodando e aí os policiais fizeram abordagem. Quando eles foram fazer a abordagem, descobriram que ela estava guardando cem pedras de craque no próprio sutiã, viu? Ela confessou que estava praticando o tráfico de drogas e com ela havia também mais cento e vinte e cinco reais em dinheiro, que já era proveniente da venda de outras drogas, além dessas cem pedras que foram apreendidas, nós estamos vendo aí na imagem. Ela foi levada para o plantão de polícia, autuada em flagrante. Ela foi encaminhada pra cadeia feminina de Santo Antônio de Posse, Rodrigo. É, tem uma coisa, viu, Felipe? Até pode não ser inédito o transporte de droga no sutiã, mas é inusitado pela quantidade de pedras de craque, né? Cem pedras de craque. E aquilo devia estar incomodando demais a mulher que acabou abrindo o jogo pra polícia, né, Felipe? Pois é, foi justamente por isso que os policiais da Força Tática pararam pra fazer a abordagem a essa mulher. Ela estava na rua, eles também, eles viram que ela estava muito incomodada mexendo ali na região dos seios, mexendo justamente no sutiã, e aí quando eles fizeram a abordagem descobriram. O FP da Força Tática que está escrito aí foi escrito justamente com essas pedras de craque. Ou seja, são cem pedras de craque e que, segundo informações da polícia, seriam vendidas ali na região. Essa é a droga do inferno, né, porque leva a pessoa direto pro inferno o tal do craque. Vicia na primeira tragada do craque, o cara já sai viciado querendo mais, e o cara gasta a vida dele inteira pra poder usar esse treco, essa droga, essa desgraça que acaba com as famílias, acaba com a vida das pessoas, essa droga terrível que é o craque. É um negócio nojento. Eu tenho um verdadeiro horror ao craque, porque o craque ele promove problemas sociais gravíssimos, né, gravíssimos. E destrói as pessoas, destrói as famílias, destrói o ser humano, né, e rapidamente, rapidamente. Mulher tá preso, ô Felipe! Tá presa, Rodrigo, está à disposição da justiça na cadeia feminina de Santo Antônio de Posse. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. É, que coisa terrível, hein? Obrigado, Felipe Pereira falando ao vivo, vem comigo aqui.